A família é um presente de Deus para nós. É nela que temos vários momentos de aprendizagens, momentos de carinho, de afeto, de aconchego. Além da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, você sabe me dizer qual é o lugar que você se sente amado, acolhido e que te traz muitos conhecimentos? Se você respondeu à escola, você acertou! A escola, como muitos dizem, é o nosso segundo lar. Na escola, encontramos amigos, vivemos diversas experiências, passamos boa parte do nosso dia na escola. A parceria entre família e escola é a união desses dois lares, onde todos se beneficiam. Para estreitar esse laço entre família e escola, foi criado pelo MEC o Dia Nacional da Família na Escola. O dia 24 de abril é uma data para realçar a importância dos familiares e de sua participação na construção, junto com a escola, no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Diversas pesquisas já mostram como os alunos melhoram quando as famílias são participativas. Mesmo com o período de pandemia impossibilitando receber as famílias fisicamente no espaço escolar, nada impede que a celebração aconteça de maneira virtual. O importante é que as famílias sintam sua importância reconhecida. Agora, mais que nunca, essa parceria se faz necessária. A escola está literalmente dentro de cada lar. Todas as famílias estão participando desse processo. Nunca foi tão essencial esse sentimento de companheirismo e de ajuda mútua. Desejo realmente que esse sentimento de colaboração se eternize. Que a escola e a família estejam sempre lado a lado. Família e escola. Uma parceria de sucesso. Amém.